Olá a todos e bem-vindo à terceira aula do curso de primeiros passos com Java. Meu nome é Guilherme Alves, do programa DEV, e hoje nós vamos entrar no assunto de estruturas condicionais. E para quem não sabe o que são estruturas condicionais, são estruturas no Java, onde nós temos, a partir de alguma condição, uma tomada de decisão. Então, nós vamos entender a primeira condição, que é a condição de if-else. O if-else, em tradução livre, seria algo como se, se não. Então, a partir de uma declaração, é feita uma tomada de decisão, onde, se uma condição for verdadeira, é executado um trecho de código, se não, se a condição for falsa, é executado o segundo trecho de código. Então, como podemos ver aqui no exemplo, if, e aí dentro do bloco do if, nós colocamos a nossa declaração, onde será feita a tomada de decisão. Se ela for verdadeira, vai ser executada o que tiver entre as chaves, dentro do if. Se não, ele entra no bloco do else e é executado o que tem dentro desse bloco. Como você pode ter percebido, eu disse que a tomada de decisão do if-else, ela é tomada em cima de uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa. Isso nos remete, então, à lógica booleana, que nós já vimos em outros vídeos aqui no canal. Então, o if-else, ele é baseado em true ou false, na lógica booleana. Então, nós temos que passar uma condição que ela pode ser avaliada como true ou como false, e a partir dessa verificação é que é feita a tomada de decisão. Para ficar um pouco mais claro, vamos ver com exemplos de código. Então, para entender melhor, vamos explorar um exemplo básico de código, onde vamos imaginar que nós temos um software, e dentro desse software nós precisamos avaliar se uma pessoa é maior de 18 anos ou não. E se por acaso ela for maior de 18 anos, nós vamos exibir uma mensagem. Se ela não for maior de 18 anos, nós vamos exibir uma outra mensagem. Então, para iniciar o nosso código, o nosso exemplo, vou instanciar aqui uma classe do tipo localdate, e ela serve para eu criar uma instância de uma data. E a partir dessa data, nós vamos verificar se a pessoa é maior de 18 ou não. Então, você pode ver que a classe do localdate possui um método off, onde nós passamos o ano, o mês e o dia, e ele já devolve para nós uma instância de um localdate. Também será necessário para nós fazermos a comparação da data, verificar se é maior de 18 ou não, nós termos uma instância do dia de hoje. Então, o método now da localdate nos auxilia nisso. E, por fim, nós temos a classe período, onde nós conseguimos passar, dentro do método bitwin, duas instâncias de um localdate, onde nós passamos o início da data, o fim da data, e vai ser devolvida uma instância da classe período, onde nós temos, literalmente, como o nome diz, o período entre as duas datas. Então, aqui eu coloco a data de nascimento, o segundo argumento, a data de hoje. Eu vou me devolver uma instância dessa classe. E aqui eu tenho o período. Ok. Por enquanto, nós só montamos a estrutura básica para que nós possamos, realmente, agora usar o if-else. Então, antes de fazer o if-else, vamos pensar, novamente, no que nós precisamos fazer. Nós precisamos de um código onde eu avalie, a partir da data de nascimento e da data de hoje, se esse período é maior de 18 anos ou não, e, a partir disso, eu tomar uma decisão. Se ela for maior de 18, eu quero que seja exibida uma mensagem. Se ela não for maior de 18, eu quero que seja exibida outra mensagem. Então, nós começamos a escrever o nosso bloco if, e entre os parênteses nós podemos colocar a expressão que vai retornar um booleano. Então, dentro dessa instância de período, nós temos um método que vai trazer a quantidade de anos entre as duas datas. Então, eu faço uma verificação para verificar. Se o período de anos é maior do que 18, abro as chaves para fazer o bloco if, e aqui eu vou só imprimir uma mensagem. Pessoa maior de 18 anos. Então, aqui nós podemos perceber que, por acaso, dentro desse bloco, a pessoa for maior de 18 anos, o período de datas for maior de 18, vai entrar nesse bloco. Se por acaso não for, ele vai entrar, então, agora no segundo bloco, que é o else. Então, lendo isso em português, nós podemos ler se, com if, se, período. Se os anos desse período for maior de 18, quero que seja impresso na tela, pessoa maior de 18. Else, se não. Então, se o período não for maior de 18, eu quero que seja impresso na tela, essa outra mensagem, onde pessoa não é maior de 18. E, por fim, aparece na tela, fim da execução. Pronto, o nosso bloco if, else, ele já está pronto. Nós podemos testar. Então, nós temos uma instância de uma data de nascimento do dia 25 do 3 de 1986, uma instância da data de hoje, uma comparação entre esses períodos da data de nascimento com a data de hoje e o período em anos entre essas duas datas. Então, nós vamos executar aqui o código e aí, como você pode ter visto, apareceu pessoa maior de 18 anos, fim da execução. Bom, é importante entender que o bloco if, else, ele não vai parar a execução do seu programa depois que ele for encerrado. O seu programa vai continuar executando normalmente. Então, entendendo o que aconteceu. Ele entrou aqui dentro desse bloco if e fez essa verificação. Os danos desse período é maior do que 18? É maior. Então, ele vai entrar aqui e executar. Tudo que tiver dentro de chaves vai ser executado. Não vai executar o que estiver dentro do bloco if e vai continuar o programa. E aí, sim, agora, como o nosso programa só executa isso, ele chegou no fim, exibiu a última mensagem e o programa encerrou. Agora, vamos pensar em uma outra situação onde vai entrar dentro do bloco else. Então, eu vou mudar aqui somente o ano para 2021. Vou executar novamente e vamos ver a saída no console. Então, aqui, novamente, ele executou que a pessoa não é maior de 18 anos e fim da execução. Então, aqui ocorreu exatamente o oposto do último exemplo. Verificou o período entre as duas datas. entrou aqui na condição do bloco if e verificou. O período em anos é maior do que 18? Não é. Então, ele pula todo esse bloco, tudo que tiver aqui entre a chave. Verifica se existe uma expressão else. Como existe, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Após ele executar, ele prossegue com o programa, imprime a mensagem e aí encerra porque o programa já não tem mais nada a ser executado. E é isso, pessoal. A estrutura condicional if else é basicamente isso. Então, recapitulando. Para que um bloco if else funcione, é necessário que dentro da declaração do if seja uma condição booleana. Então, ele deve retornar para nós ou um true ou um false. E a partir desse true ou false é feita a tomada de decisão. Onde, se for true, é executado tudo que estiver dentro do bloco if. E onde, se for false, é executado tudo que estiver dentro do bloco else. A próxima estrutura condicional que nós vamos ver é o switch case. onde nós passamos uma declaração para ele e ele pode ter mais situações do que no bloco if else. Onde nós basicamente temos duas tomadas de decisão. Uma para o true e outra para o false. Como o switch case, ele trabalha com situações além de true ou false, nós podemos passar para ele dentro da declaração tanto textos quanto byte, short, integer, enumerações, nós também conseguimos passar para ele. Apesar de que nós não vamos ver enumerações agora, mas mais para frente iremos ver. Nós podemos passar uma gama de declarações um pouco maior para ele e temos mais situações de caso do que dentro de um if else. Agora, vamos imaginar que você é um desenvolvedor de uma empresa de pagamento digital. E você precisa receber e lidar com pagamentos de diversas bandeiras de cartão para poder processá-los. Então, nesse exemplo, a gente pode usar até mesmo um if else. Apesar de um if else, como nós vimos, geralmente ele é usado com duas condições. Mas nós podemos fazer de uma outra forma que eu vou mostrar agora. Pronto. Então, esse é o exemplo que nós temos de um if else com mais de duas condições. Onde nós temos a primeira condição do if, como nós vimos, e ao invés de nós termos apenas um else abrindo e fechando chave, nós temos uma condição que nós chamamos de else if. Onde nós temos um senão, se, se formos traduzir literalmente. Onde se o cartão for igual a Mastercard, nós processamos essa mensagem. Se, se não for, mas for visa, é, se, se não for a Max, se, se não, se for ela, se não for nenhuma delas, eu não mostrei um exemplo como esse quando nós falamos de if else, porque eu considero uma má prática. O código, ele fica muito verboso e ele vai crescendo, e ele vai crescendo de uma forma muito rápida. Então, o switch case, ele existe para esses tipos de casos. Onde você tem um código, onde ele começa a crescer, as condições de if, de else, e o próprio if else começa a ficar muito grande e de difícil leitura. E o switch case já tem uma abordagem para esses casos. Então, pensando como que nós reescreveríamos esse código usando um switch case. Então, com um switch case, nós podemos fazer da seguinte maneira. Pensa nessa situação hipotética que nós estamos trabalhando com cartões de crédito. Nós recebemos vários dados de um cartão de crédito dentro de um pagamento. Entre eles, qual que é o cartão, qual que é essa bandeira. Então, a primeira coisa que nós fazemos é usamos a palavra switch, colocamos dentro de parênteses a declaração que nós queremos avaliar e abrimos o bloco com as chaves. Adicionamos o nosso case. Então, aqui, ele vai fazer a verificação se o valor que está na variável cartão se ele casa com esse case, se ele é o mesmo valor. Então, ele vai verificar o valor de cartão master é igual ao case master. Se for, ele vai entrar dentro desse bloco. nós abrimos com dois pontos, definimos o bloco aqui dentro, informamos o break. Daqui a pouco, eu já explico o que esse break significa e o bloco é executado. Se por acaso, ele não for master, se for visa, a mesma coisa. Se for a max, se for elo, a mesma coisa. Se nenhuma das condições atender, ele entra na cláusula default. Então, ele vai entrar aqui e vai exibir a mensagem. Não sei o cartão. Então, para ficar um pouco mais claro, vamos executar esse código e vamos ver qual que é a saída. Eu vou passar um cartão master, ele deveria entrar nessa primeira condição, imprimir a informação processa master e ensterrar. Vamos verificar. Pois bem, ele entrou, executou, processa master e ensterrou. Então, a mesma coisa do que aconteceu no bloco do if else, o bloco switch também não vai bloquear o seu código, ele vai processar e vai seguir. Então, agora vamos entender um pouco mais o que significa esse break aqui no nosso código. E, para ficar mais claro, vamos tirar o break de cada uma das instruções e rodar o código novamente e ver o que vai acontecer. Não dá para executar. Agora você pode perceber que essa ainda foi outra. Ele saiu cada uma das condições de cada um dos cases, até mesmo a cláusula default e aí ele encerrou o programa porque não tinha mais nada para ser executado. Então, o que acontece? O break, nesse caso, é uma instrução de parada. O break vai servir aqui como uma instrução para que o bloco switch saiba onde que ele tem que parar. Se não tiver o break, o que vai acontecer? Ele vai entrar no primeiro case, executar e depois executar todos os que estiverem abaixo até que encontre um break, até que encontre uma condição onde ele deva parar. Como no nosso exemplo, nós tiramos todos os breaks, ele executou tudo. E essa ideia de ter um break dentro do switch case, ela é muito útil quando nós pensamos em trabalhar com cases alinhados. E o que seria um case alinhado? Seria uma situação onde você tem vários valores que podem dar match naquela situação e você quer avaliar todos eles juntos, porque o processamento deles é o mesmo para todos. Então, vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que nós queremos processar todos os meses do ano que tem 30 ou 31 dias. Então, vamos pensar da seguinte forma. A gente sabe que janeiro, março, maio, todos eles terminam com 31. São 31 dias. Então, a gente não quer fazer vários switch cases. Nós não queremos fazer um switch case para janeiro, um para fevereiro, um para março. Nós queremos alinhar. Nós queremos pegar todos os meses que são 31 e fazer um processamento. E nós queremos pegar todos os outros meses em que são 30 e fazer um processamento. Então, a gente pode alinhar tudo isso. Em vez de ter vários cases, 12 cases, por esse caso, um para cada mês do ano, nós podemos ter menos. Então, aqui a gente pode ver o que é um case alinhado, como eu disse anteriormente. Nós temos aqui a nossa entrada e agora nós mudamos a entrada para um tipo int, um tipo numérico, onde nós temos o mês 3 e nós temos o nosso bloco switch com os cases alinhados. Então, nós temos o mês 1, mês 3, mês 5, 7, 8, 10 e 12. Todos terminam com 31 dias e nós queremos o mesmo processamento para eles. Então, nós colocamos todos juntos. Então, é case, a condição que você quer avaliar, dois pontos. Case, a outra condição, dois pontos e por aí vai. Dentro desse bloco, nós colocamos o que nós queremos processar, que nesse caso é somente uma mensagem, mês com 31 dias. O break, porque nós não queremos que nada daqui para baixo esteja executado. Nós temos o nosso segundo case alinhado, que são os outros meses que tem 30 dias, que é o mês 4, mês 6, mês 9, mês 11. Então, nós fazemos a mesma coisa. Case, a condição que queremos avaliar, dois pontos, seguindo do outro case, a condição, dois pontos e assim alinhado. E nós temos o que nós queremos executar e o break também. E nós temos a condição especial, que é o mês de fevereiro, que ele pode ter tanto 28 quanto 29 dias no ano bissexto. Então, deixei ele separado aqui e ele vai fazer um outro processamento. Por acaso, eu passasse o mês inválido, ele iria entrar dentro da cláusula default, que é a cláusula padrão, e iria processar. Uma coisa que é importante ver também é que o default, ele aceita ter um break também. Por quê? Porque eu posso ter um default fora de ordem. Aqui eu coloquei o default sempre por último, mas eu posso ter um default em qualquer ponto do código. Por acaso, eu tiver um default no meio do bloco switch, ele vai executar o que estiver aqui e também vai executar tudo o que estiver abaixo. Então, para evitar isso, o default também existe um break. Bom, pessoal, acredito que sobre estruturas condicionais é isso. Nós demos uma leve introdução, uma passada rápida entre o if, else e o switch. Acredito que não tenha mais muita coisa para falar sobre esse assunto, mas elas são ferramentas muito usadas dentro da linguagem. Estão dando uma leve recapitulação e para gravar isso na mente, nós temos o if, onde é avaliada uma condição booleana que deve retornar true para que seja executado o que está dentro do bloco if. E nós temos o else, onde se a condição não for avaliada como verdadeira, for avaliada como false, ela é executada. Para casos onde nós tivermos mais de duas condições, é recomendado que nós utilizemos o switch, pois ele é uma estrutura já pensada para situações múltiplas, situações mais do que duas e até mesmo situações onde a declaração não seja só um booleano. E nós vimos como colocar várias condições dentro de um switch e vimos também que se nenhuma das condições for atendida, nós podemos usar a cláusula default para que ela seja executada. Bom pessoal, muito obrigado por ter assistido, por ter acompanhado. se você gostou deixe o seu like, faça a sua inscrição, ative as notificações para receber as atualizações e por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.